E aí pessoal, vamos saber qual desses dois é a melhor opção pra você? Porque não existe o melhor, né? Existe a melhor opção pra você. Fique ligado, né? Fique esperto nisso aí. Mas já larga o like aí, né? Pra fortalecer, pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas visualizarem e a forma de vocês colaborarem, né? Então vamos lá. E aí galera, tudo beleza? Vou utilizar o Anderson Conceição aqui do canal, meu smartphone. Estou com dois smartphones aqui, que custa entre 1.700 a 2.000 reais. Isso porque o Mi 9, né? O Mi 9 hoje, ele tá custando mais caro que o Pocophone. Então o Pocophone é mais barato. Mas ainda assim, o Pocophone leva vantagem muito esquisita aqui em comparação com o Mi 9. E a gente vai conferir mais detalhes sobre isso aqui nesse vídeo. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos começar falando do design e construção desses dois smartphones. Pois bem, vocês podem ver aí, com relação à construção, o Pocophone, né? Tem um design mais simplórico, como vocês podem ver. Inclusive esse acabamento aqui é em plástico, mas muita gente não liga, né? Porque um aparelho desse tem uma construção simplória, construção em plástico, mas tem um processador miseravão, mano. Um processador monte, né? Que é o Snapdragon 845. Então essa é a principal vantagem desse smartphone. Por outro lado, se você quer design, quer um smartphone mais elegante, quer pagar nessa faixa aí que eu falei no início do vídeo. O Mi 9 SE, ele tem uma construção em vidro, olha só. Que tons brilhantes. Se você pegar um modelo na cor azul, mano, você vai ficar viajando na maionese. Pois bem, com relação ao design, os dois aparelhos aqui tem todas as entradas usuais. No entanto, só o Mi 9 SE tem o sensor infravermelho aqui no topo, né? Para você fazer uso do aplicativo Mi Remote, né? Para controlar eletrônicos dentro de sua casa. Na parte inferior, alto-falante, entrada USB tipo C para os dois smartphones. Entrada para o fone ouvido só tem no Pocophone, porque esse aqui não tem entrada para o fone ouvido. Ele vem com um adaptadorzinho dentro da caixa. Você tem que lembrar de levar esse adaptadorzinho para onde você for. A não ser que você costume utilizar fone de ouvido, fone de Bluetooth. Aí, beleza. Aí dispensa o uso do adaptadorzinho. Beleza também. Aqui ele tem os controles de volume, o botão liga e desliga. O sensor de impressões digitais aqui tem uma diferenciação também. Porque no Pocophone é aqui atrás, né? Inclusive muito eficiente. Beleza. Um sensor que funciona perfeitamente. Não tenho o que reclamar. Já o sensor biométrico do Mi 9 SE é aqui na tela, como vocês podem ver. Quando você clica aqui, aí desbloqueia a tela, olha só. Tem alguns momentos que, às vezes, eu demoro com o dedo lá pressionando e ele fica tentando reconhecer, sabe? Dá umas falhezinhas. Mas é uma coisa bem inovadora, né? Um sensor de biometria na tela aí, tá vendo? Demorou um pouco mais agora. Vocês viram. Mas funciona. Cumpri muito bem o seu papel. Na parte frontal, os dois smartphones aí tem essa tela aí bem legal, né? Porque tem a tela ampla, né? Redução nas bordas, como vocês podem ver. No entanto, o Mi 9 SE tem apenas um entalhe aqui, um recorte no topo. Já o Pocophone tem uma coisa mais larga, né? Que ocupa mais parte da tela. Então, essa é a principal diferença entre um e outro aqui com relação às suas telas, né? Porque ambas têm resolução Full HD. Então, na visualização do dia a dia, é ok, né? Os dois aqui vão entregar a mesma qualidade de imagem, assim, no final das contas. Embora o Mi 9 SE tem uma tela do tipo OLED, né? Porque esse seu biométrico, para funcionar, tem que ser na tela OLED. Então, você pode notar, sim, com relação aos nítides de brilho. Outra coisa é com relação às imagens, né? O preto realmente é preto. Em contrapartida com o Pocophone, né? Que a tela é do tipo IPS, então é um pouco mais inferior. Mas, assim, muita gente não se importa com isso, né? A tela do tipo IPS está, geralmente, na maioria dos smartphones no mercado hoje. E muita gente não se importa muito. Claro que a tela OLED, AMOLED, é muito melhor, superior, né? Tem um contraste mais intenso, assim, né? A nitidez mais intensa das imagens. Mas, se você for fazer o uso do Pocophone, você não vai sentir falta disso, sabe? A experiência, no final das contas, não faz muita diferença. Pois bem, pessoal, o Pocophone tem uma versão de 64 GB, outra versão também de 128 GB. Dependendo da versão que você for escolher também, né? O Pocophone pode custar quase R$ 2.000,00 aí, se for a versão de 128 GB. Já o Mi 9 SE, você consegue comprar por cerca de R$ 1.800, R$ 1.900, R$ 2.000,00. Na versão de 64 GB. Na versão de 128 GB, esse preço sofre um pouco, né? Beleza, com relação ao desempenho, os dois aparelhos aqui cumprem muito bem o seu papel, né? As atividades diárias, a transição entre aplicativos. No dia a dia, você não percebe diferença entre um e outro aqui. A diferença principal está no processador Pocophone, porque ele consegue executar jogos no talo, né? Nos gráficos Ultra HD. Qualquer jogo, ele consegue definir essa opção aí. Para você que gosta muito de jogo, aí o Pocophone é uma ótima vantagem, é uma ótima opção. Já o Mi 9 SE, ele tem o Snapdragon 702. É um processador recém-lançado, mas ele tem algumas limitações, né? Até porque ele é um processador a nível intermediário avançado. Então, ele tem algumas limitações com relação a jogos. Com relação a desempenho no dia a dia, a transição entre aplicativos, é a mesma coisa do Pocophone. A diferença principal está nas configurações de jogos que você vai jogar. Se você não gosta de jogo, não costuma jogar jogos pesados, não vai fazer a menor diferença para você. Então, até aí tudo bem. Até porque ambos aqui também tem 6 GB de memória RAM. Então, a memória é pra caramba. Dá para você executar muitos jogos, dá para executar e deixar aberto lá os jogos para você fazer uso tranquilamente, né? Não vai ter aquela questão de lentidão com o tempo, por causa de muitos aplicativos que você está colocando. A não ser que você vá colocar um cartão de memória de péssima qualidade, né? Tem alguns aplicativos, né? Tem alguns truques aí que a galera faz que consegue instalar os jogos e aplicativos no cartão de memória. Coisa que eu não recomendo porque isso deixa o smartphone lento. Se a memória não for top de linha, vai dar treta. E você vai se deparar com vários lags, com vários bugs aí nos aplicativos. Aí daqui alguns aplicativos apresentam bugs, lags, essas coisas. Pode até ser otimização do aplicativo em particular. É por isso que os aplicativos estão sempre recebendo atualizações, né? Com melhorias aqui e ali. Então, por aí você já tira. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Com relação ao software, né? Ao sistema operacional. Ambos aqui rodam o Android 9. Quer dizer, roda a MIUI 10 baseada no Android 9. Apenas o Mi 9 SE aqui tem o modo escuro, né? Que vocês já podem definir lá no menu de configurações. E aí é muito bom isso porque para as pessoas que têm problema de antirreflexo, não aguenta ficar muito tempo olhando para a tela do smartphone. Esse modo escuro ajuda muito a visão. Já o Pocophone também está rodando a MIUI 10 na versão 10.2, mas ainda não chegou o modo escuro. Na câmera nativa os dois têm um modo noturno aí, né? Então, até aí tudo bem. Então, a MIUI 10 é uma ótima interface de usuário, né? Muito elogiada pela comunidade. Todo mundo que utiliza elogia muito a MIUI. Até porque a Xiaomi cuida muito bem desse sistema operacional. Você pode até perceber que até aparelhos antigos, lançados de 3, 4 anos atrás, a Xiaomi continua lançando atualizações para esses smartphones. Então, com relação ao software, fica tranquilo. Atualizações garantidas. As novas funcionalidades, as futuras funcionalidades que chegarão ao Android também serão implementadas nesses dois smartphones. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A vantagem principal do Mi 9 SE está na câmera, porque ele tem uma configuração de câmera tripla. Uma câmera é de 48 megapixels, inclusive a câmera é da Sony. O segundo sensor é câmera ultra-wide, para você que gosta de capturar fotos com um ângulo bem aberto, estilo ao GoPro. É muito bom, né? Porque um pouco o fone já não tem isso. E a terceira câmera, câmera telephoto, né? Para ajudar nas capturas, ali no modo retrato, por exemplo. Então, o Pocophone só tem dois sensores de câmera. A câmera normal e a câmera que vai ajudar ali nas capturas no modo retrato. Então, o Mi 9 SE leva vantagem por isso. Então, o perfil aqui de cada um dos smartphones é diferente de uma pessoa para outra, né? Uma pessoa pode optar pelo Mi 9 SE por causa das câmeras, né? Por causa dos recursos das câmeras. Já o Pocophone, a galera que vai escolher o Pocophone provavelmente vai querer o aparelho por causa de jogos. Porque gosta de executar muitos jogos e quer experimentar no talo, né? Nos gráficos máximos. Então, os perfis aqui são totalmente diferentes. Mas, de forma geral, os resultados que eu consegui nos dois smartphones são muito semelhantes. É muito difícil você perceber a diferença entre um e outro. Até porque muita gente está optando hoje por instalar a Gcam, porque a Gcam melhora a câmera de qualquer smartphone. E na câmera nativa, capturando fotos na câmera nativa dos dois smartphones, eu sempre sentia necessidade, principalmente na câmera frontal, as câmeras da Xiaomi tem aquele tom meio esbranquiçado, né? Para a galera lá oriental. Então, para a gente aqui não é legal isso. Então, a gente está sempre tendo que fazer uma ediçãozinha, aumentar o contraste, diminuir o brilho, né? Jogar aquele contraste, aumentar um pouco a saturação das imagens. Eu estou sempre tendo que fazer isso nas capturas de fotos que eu faço dos dois smartphones. Então, essa é a experiência. E o aplicativo nativo de câmera, de galeria, inclusive, ia ter essa opção de você editar ali as suas fotos. Até porque isso é algo normal na fotografia. Vocês podem ver que até fotógrafos profissionais, eles não entregam, não mostram as fotos cruas para os donos da foto. Eles sempre sabem que tem que a foto passar por um tratamento, embora as câmeras que ele usa são as melhores do mundo. Então, por aí você já tem uma ideia, né? Que isso é completamente normal. Geralmente, a foto é tirada ali, mas sempre tem que passar por um tratamento. Há alguns casos, né? Que você consegue capturar fotos em alguns smartphones que a foto já sai pronta, né? Você nem precisa fazer a edição. Mas em alguns momentos, na maioria dos momentos, nos aparelhos da Xiaomi, você precisa fazer um tratamento nas fotos. E esses são os resultados que eu consegui fazer através desses dois smartphones. Uma outra vantagem do Pocophone F1 aqui, é o alto-falante estéreo. Porque como ele é voltado para jogo, eu acho que a Xiaomi colocou o alto-falante estéreo nesse smartphone porque ele é um smartphone voltado para a galera que gosta de jogos. E é muito ruim você gostar muito de jogo, jogar muito, e não ter uma boa experiência de audiovisual, né? O áudio ali na reprodução de duas saídas. Então, ele tem saída aqui no topo e outra saída aqui na parte inferior. Porque quando você estiver aqui com o celular segurado assim para jogar, o som vai sair muito bom. Já o Mi 9 SE só tem apenas um alto-falante, né? Então, uma saída de som, um alto-falante mono que é na parte inferior. Eu, particularmente, sinto muito falta de um alto-falante estéreo no Mi 9 SE. Embora o Pocophone, mesmo ele tendo esse alto-falante estéreo, ele não é um alto-falante potente, sabe? Tipo do Galaxy S10, tipo do iPhone, não é. Eu, pelo menos nos testes aqui, eu percebi isso. Então, a Xiaomi não costuma ter os melhores microfones para captação de áudio, por exemplo, nos seus smartphones. Não costuma ter os melhores alto-falantes. Então, ela economiza em alguns meios aí que a galera nem percebe. Às vezes, passa batido. Ok, com relação à bateria, é outro ponto forte do Pocophone. Ah, bateria, né? Porque, como ele, volto a dizer, como ele é voltado para a galera que roja de jogos, ele tem uma bateria de 4.000 mAh. Seria muito ruim, né? Um aparelho como esse, né? Voltado para jogos e tem uma bateria com capacidade inferior. Então, ele tem uma bateria de 4.000 mAh. É uma bateria beleza, né? Não dá para reclamar. Já o Mi 9 SE, na minha experiência de uso diário, ele é muito semelhante ao iPhone. Se você ficar ali há muito tempo numa atividade, você vai só vendo a porcentagem da bateria descendo, descendo. Isso é muito semelhante no iPhone que eu tinha, né? Mano, no iPhone não tem quem aguente, não. A bateria acaba muito rápido. O Mi 9 SE, se você ficar muito tempo ali no smartphone, vai descendo, vai descendo. Mas, ainda assim, não se compara com o iPhone. O iPhone é muito pior, para vocês terem ideia. Então, é aquela coisa, né? O Mi 9 SE, você realmente vai precisar de levar o carregador para onde você for, para o aparelho não acabar te deixando na mão. Porque aí, eu mesmo, quando a bateria já está em 30%, 40%, eu já começo a ficar preocupado, né? Já tem que colocar lá o aparelho para recarregar, para não, eventualmente, não ficar na mão, né? E ter que limitar o uso do smartphone por causa da bateria. Já o Pocophone, né? Tem uma capacidade muito melhor, né? Resumão, os 30% restante de bateria do Pocophone não é como os 30% de bateria restante do Mi 9 SE. Os 30% do Pocophone vai durar muito mais que o do Mi 9 SE. Deu para entender, né? Pois bem, pessoal, então esse é o meu comparativo do Pocophone F1, né? Já está se falando aí do Pocophone F2, mas ainda assim é uma boa opção. O Mi 9 SE, né? Que é uma versão mais econômica do Mi 9. Ele vem com processadores na entrega o 712. Os dois aparelhos você consegue comprar na Amazon.com, né? Estou até deixando o link de comprar na descrição do vídeo, caso vocês se interesse. Lá na Amazon é super confiável, né? Porque os vendedores que vêm de lá passam por entrevista, né? Por investigação para saber a procedência dos aparelhos, né? Se eles são competentes ou não. Então, está sempre rolando promoção lá, né? Esses links são atualizados automaticamente, inclusive. Então, os preços geralmente estão ok, né? Dá para você comprar tranquilo. Nem dá para comparar com os preços oficiais dos aparelhos da Xiaomi aqui no Brasil. Então, qualquer outra dúvida com relação à compra dos smartphones, né? Algum ponto que eu deixei passar batido, deixa aí nos comentários. Eu vou tentar responder vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.